Esqueci de mostrar uma coisa, eu tava vendo esse carreirinho aqui ó, vocês lembram que era tudo feio, aqui ó, esse carreirinho aqui ó, eu vou falar o porquê que eu tenho isso aqui no meu galinho, porque eu toda vez ó, eu lavo a mão aqui, eu dou água pra minhas galinhas aqui, é bom pra mim gente, que aqui é no galinho das minhas galinhas né, aqui nessa água eu dou água das minhas galinhas aqui, pego a água das minhas galinhas aqui, lavo as mãos, o pé, qualquer coisa aqui, vasilha, qualquer coisa, é água, vem aqui, Vem, cai aqui ó, esse daqui eu arrumei e foi ontem, ontem, não, ontem não, tô mentindo, foi no, aqui ó, aqui é o carreiro né, aí vem, vem, agora ficou bonito né gente, tava feio né, esse trem, E aí ó, aí cai aqui e a terra vai ficando úmida, aonde as galinhas tomam banho né, então é isso gente, falores, gostou do vídeo já deixa o like, se inscrevam e compartilhem, falores.